A Comissão de Proteção Civil aprovou um requerimento com o objetivo de formalizar um convite ao Secretário de Estado da Proteção Civil, Coronel Armando, para que ele participe de uma reunião do colegiado e apresente o planejamento da pasta para a prevenção de desastres naturais em Santa Catarina. O autor do requerimento é o presidente da Comissão, deputado Sérgio Guimarães, que pretende convidar também para a mesma reunião os coordenadores municipais da Defesa Civil da Grande Florianópolis. A gente precisa traçar estratégias, planejamento, porque o nosso Estado é recorrente em desastres, em enxurradas, chuva. O parlamento está cada vez mais perto da Proteção Civil, da Secretaria, no qual o Coronel Armando faz parte, e também dos coordenadores, para a gente alinhar estratégia, recursos, ver o que a gente pode fazer ainda mais para socorrer os municípios na hora do desespero e da agonia e as famílias atingidas também.